Oi gente, sou a Cássia, professora de Percussão em Ritmos Brasileiros, estou aqui nas oficinas 2020 da Secretaria Municipal de Cultura de Franco da Rocha. Na última aula eu falei que ia falar um pouco sobre samba, trazer algumas ideias de samba e tal. E aí hoje andando pela cozinha, eu falei, meu, vou falar sobre as possibilidades que se tem de fazer samba e que inicialmente ela é feita assim, com elementos da cozinha. Não é à toa que a percussão chama-se cozinha, o pessoal que trabalha com a percussão é a cozinha, a bateria cozinha, o baixo é a cozinha, né? Essas coisas mais graves e tal. Mas a percussão ela tem um vasto mundo, né? Você olha assim, você já tira som, só o olhar, é incrível. Então eu pensei em mostrar hoje um pouco do prato e da faca, né? E um pouco da caixinha de fósforo, que são instrumentos que todo mundo vai ter, né? Então dá para estudar um pouquinho, se interessar. Então o prato, a gente tem assim uma senhora maravilhosa que chama Edith do Prato. Você dê uma olhada. Eu coloquei alguns links também sobre o prato. E o João da Baiana. Então é legal assistir, né, esse pessoal tocando e depois tentar fazer assim, porque é bem interessante. Então o prato, você pega uma faca, um prato, você escolhe um prato. O prato tem que ter um pouco gasto embaixo, ou nas beiradas, assim, para tirar um som. Esse aqui não está tão gasto, mas ele tem um som, né? Então eu achei que assim, fazendo assim, né, ele... O som do prato, esse movimento, ele tem o som do récord récord, no samba. Ou do chocalho, não vai ver. A Dona Edith, ela vai reta, assim, ó. A gente vai dar um swing. Aí você tem que experimentar o seu prato e a sua faca, e buscar. E buscar também se é na frente ou atrás que você vai fazer. Onde que eu vou tocar o prato, né? Se ele tiver gasto aqui, é melhor. E aí... Bom, ficou legal, lá. Então eu vou fazer aqui. Uh... Na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo é bamba, todo mundo é bamba, todo mundo é samba. É muito legal, né? Essa história de usar os elementos da cozinha. E o segundo elemento é a cachquinha de fósforo. Que é o instrumento que você pode ter no bolso, né? A galera, assim... Se bem que a galera tá andando com a esquerda agora, né? Mas a caixinha de fósforo é um instrumento. Então você pode colocar dentro fósforos. Quanto mais fósforos você põe, menos som vai ter. Quanto menos, mais espaço pro palito sacudir ali dentro. Também você pode pôr miçanga, feijãozinho, coisinhas pequenininhas que dão um som, né? Então a gente pode usar como chocalho. Cacinha de fósforo. Pode usar como tamborim, né? Então você usa esse dedo aqui. Tá lá, né? Então esse é o meu instrumento, hein? Faz uma graça. Você pode também pôr na palma da mão só e ficar batucando. São exercícios. E o último exercício que eu acho legal é esse aqui, ó. Tá no samba, né? Lembra do pandeiro? 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Lembra de começar atrás, senão não dá certo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Então esses dois instrumentos que eu quis mostrar hoje. Eu queria mostrar a minha batucada, que fazia som da palma. eu não achei um vídeo dela mostrar uma expressão da pessoa na paula da mão né que é super bonita mas fica aí para vocês estudarem prato o fósforo e se puderem faça um vídeo manda ver como é que ficou bom então é isso aí a aula de hoje tem lá o texto os links assistam e aprecie bem a nossa cultura popular ea criatividade do brasileiro